E lembrando também mais uma vez que os personagens cartoons, eles não tem esse compromisso com a realidade. Então você não precisa fazer exatamente como acontece no caso real, tá bom? Vamos descer essa imagem aqui mais um pouquinho. Vou fazer aqui também o trem de pouso. Então no caso do trem de pouso, eu imagino mais ou menos aqui uma rodinha nessa altura, uma outra rodinha aqui do outro lado também, tá? E essa rodinha, nós fazemos aqui o miolo dela, que seria o aro da roda. Então eu faço aqui o miolo e aqui eu faço uma conexão com a asa, como se fosse um pouso. Nós sabemos que a aeronave tem o trem de pouso bem abaixo, mas como já falei há pouco, o desenho cartoon não precisa ter esses traços reais. Você pode mesmo dar um exagero, você pode brincar com o seu personagem cartoon. Então aqui a rodinha eu vou fazer o lado de dentro dela, a ligação aqui com o trem de pouso. Posso apagar aqui essa linha, perfeito? E vejam que bem, bem rascunho mesmo nós temos aquela parte inicial do desenho. A partir de agora eu vou começar a fazer as melhorias nesse desenho, tá? Que seria o nosso rascunho. Então por exemplo essa boca, eu acho que ela está alta, então eu vou vir aqui, eu apago essa boquinha e faço ela aqui mais embaixo. Vejam que já ficou um pouquinho melhor. Faço aqui um sobressalto da boca do nosso personagem. Posso fazer talvez alguns desenhos, como nós vimos lá na nossa referência. Se você quiser fazer algo diferente, eu acho que é interessante você mudar algumas características, mas nós vamos seguir mais ou menos esse desenho aqui, tá bom? Então vamos lá. Fiz aqui as primeiras impressões do nosso desenho. Perceba que a perspectiva dele está um pouco fora. Então no caso aqui da boca, por exemplo, ela não está na mesma perspectiva que a asa. Então volto aqui, eu vou apagar a boca do nosso personagem, com a ferramenta Erase, o botão E do teclado. E agora eu volto e faço a boca aqui abaixo. Então vou pegar aqui mais uma vez o Brush, o botão B, e faço aqui a boca do personagem, seguindo aqui mais ou menos nessa reta aqui, tá? Como se fosse um pequeno peixe ou um tubarãozinho. Aqui eu faço um sorriso, e vejam que fizemos aqui a boquinha, já ficou melhor um pouquinho do que a anterior. Em relação ao restante aqui do corpo desse personagem, eu posso fazer no próprio traço, para poder melhorar aqui a posição desse desenho. Aqui só completando, eu vou fazer aqui as janelinhas, vou fazer uma linha aqui somente de perspectiva, faço aqui mais umas três janelinhas, duas ou três mais ou menos, e aqui para mim já está bom, tá? Eu já posso começar a criar a partir desse desenho. Então vamos criar aqui mais um layer, antes de criar um novo layer, eu já vou deixar a opaticidade aqui desse layer um pouco menor, vamos deixar aqui mais ou menos 40% para que vocês possam enxergar. Vamos criar um novo layer acima, um layer vazio, e agora nesse novo layer eu vou começar a trabalhar o traço. Então eu posso desativar aqui a nossa ferramenta, a ferramenta de transparência, deixo o nosso Brush um pouquinho menor, e vou vir aqui nos traços do nosso personagem. Então eu vou começar aqui pelo olho do personagem, vamos ativar aqui o botão, o B, que seria o Brush, e eu vou começar aqui fazendo o olhinho do personagem. Então aqui para a gente poder fazer os traços, eu gosto de fazer traços cheios assim como vocês podem ver. Então eu fiz aqui o olhinho do personagem, agora eu volto fazendo aqui o contorno, vamos fazer aqui um contorno mais ou menos aqui quadradinho, representando a janela ali da cabine, né? Então eu fiz aqui um quadradinho, mais ou menos. Nesse momento eu não quero fazer algo muito profissional, por se tratar de uma videoaula, até para a gente poder agilizar mais, tá bom? Vamos fazer aqui essa parte de cima do personagem, como se fosse essa parte de cima dos olhos. Então eu faço aqui um pequeno sobressalto, né? Como se fosse aqui um sobressalto dos olhos. Acho que aqui está bom, tá? Não precisa ficar muito perfeito nesse momento. Aqui atrás vamos só continuar essa linha. Então veja que eu vou reforçando agora o nosso desenho. Ele está com a carinha um pouco fechadinha ainda, mas daqui a pouquinho a gente vai melhorar isso aqui. Vamos fazer agora a frente aqui do nosso personagem, o narizinho dele, né? Então eu pego aqui o Brush mais uma vez, fazemos aqui uma linha, fazendo o contorno da ponta da nossa aeronave. Aqui nós fazemos a boca da nossa aeronave. Fazemos aqui um sorrisinho, né? Como se fosse um pequeno tubarão, mais ou menos, nesse estilo. Volto aqui fazendo o corpo do nosso personagem, reforçando as linhas. Aqui na parte das asas, eu vou fazer também só as linhas simples. Então vou começar aqui a rascunhar somente as linhas. Vamos deixar aqui. Uma dica para vocês que gostam de fazer aquelas linhas mais contínuas, no Photoshop, nas novas versões, que é o Photoshop 2019, já tem uma ferramenta que ela cria aquele efeito de stroke, aquela linha que fica bem suave, tá? Eu, inclusive, eu tenho ela aqui, mas como é uma videoaula, eu quero fazer o que vocês vão fazer aí. Mas eu tenho uma ferramenta chamada Lazy Nezume, que é uma ferramenta muito baratinha, bem barata, acho que custa 70, 80 dólares, não sei. Mas é uma ferramenta que ajuda demais no Photoshop, para você criar linhas perfeitas. Mas como eu disse, eu acho que é interessante que você acompanhe exatamente do nosso jeito aqui, tá? Então, mais uma vez, Ctrl Z aqui, para tirar os traços da nossa linha. Volto aqui, criando a asa do nosso personagem, o nosso aviãozinho. Vou fazendo aqui os traços dele, vou reforçando esses traços. Aqui eu vou fazer a parte do pneu, da roda, né? E aqui o trem de pouso, saindo nessa parte de trás, conectando na roda. Daniel, o trem de pouso é obrigatório conectar aqui na asa, aliás? Não. Você pode conectar o trem de pouso na parte de baixo da aeronave, ou qualquer outro local, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos fazer aqui uma janelinha. Fiz aqui a primeira janelinha, vou fazer mais uma aqui, reforçando. E a terceira janelinha. Aqui vai ter uma quarta janelinha aparecendo, né? Porque as demais estão atrás da asa. Aqui mais uma janelinha, perfeito? Continuando aqui o corpinho do nosso personagem, eu vou voltar apagando aqui um pouco, vou deixar ele um pouco mais cheio, para ficar melhor. Então, aqui eu faço um contorno mais longe. Veja que o contorno, ele passa toda essa parte aqui da barriga do personagem, né? Que seria mais ou menos ali a barriga. Aqui eu vou terminar de fazer a parte de trás dessa aeronave. Finalizo mais ou menos essa parte. Agora eu quero que vocês imaginem aqui uma linha, vou até criar um novo layer para isso, mas imaginem uma linha aqui, uma linha bem reta, seguindo aqui na asa, concluindo aqui no final do corpo do personagem. Então, essa linha aqui eu vou deixar nesse novo layer, vou voltar no layer anterior, vou fazer aqui a conclusão aqui do desenho, né? Na parte de trás. Seria a parte de trás do personagem. E agora eu faço aqui na mesma direção dessa linha. Então, eu vou fazer aqui uma voltinha pequena. Ok? E vamos fazer aqui a cauda da aeronave. Então, eu faço aqui mais uma pequena cauda saindo aqui para fora. Perfeito? Aqui no outro lado vou tentar imaginar a mesma direção, tá? Que nós temos lá no rascunho. Então, eu faço aqui a cauda nessa mesma direção. E aqui o leme, né? Que seria aquela parte de cima da aeronave. Então, faço aqui, eu acho que vou apagar um pouquinho aqui, um pouquinho mais para trás, eu acho que ficaria melhor. Aqui está bom. Desço aqui a linha. Perfeito? Ferramenta Erase. Apagamos essas linhas internas aqui. E essa linha aqui de cima eu posso apagá-la também. Então, veja aí que já está aparecendo. De longe, o desenho fica até bacaninha. De perto, vocês vão perceber esses detalhes da linha. Mas isso é natural. Isso é bem normal. Bom, continuando aqui mais uma vez, vamos fazer a outra asa agora. Então, faço aqui mais uma asa na outra direção, né? E aqui o trem de pouso. Então, o trem de pouso. Faço aqui uma nova rodinha. Essa rodinha aqui vai ter uma conexão. Por se tratar de ser um desenho cartoon aqui, eu vou fazer bem simples mesmo. Até para que fique bem fácil de entender. E vejo que basicamente o desenho já está pronto. O nosso rascunho. Essa parte de baixo aqui eu posso excluí-la. Vou deixar aqui para vocês baixarem se vocês quiserem ver lá no nosso site. Vou deixar para vocês disponíveis. Aqui no nosso modelo que seria o rascunho. Nós vamos melhorar isso aqui, obviamente, no 3D. Então, eu vou aplicar texturas, cores e assim por diante. Eu vou só concluir aqui com alguns detalhes. Então, eu vou voltar aqui na boquinha do personagem. Vou deixar ela mais aqui embaixo. Acho que aqui está bom. O olhinho. Para que ele fique um pouco melhor. Eu vou subir essa parte aqui. Eu vou pegar uma ferramenta. Vamos ver aqui as ferramentas que nós temos. Vou pegar o Snoop. vamos subir aqui um pouquinho os olhos do personagem. Observe que ele vai mudando aqui a aparência só de subir um pouquinho essa parte aqui do olho. Ele já muda um pouquinho. Vou reforçar a linha mais uma vez aqui. Só para a gente poder ver como vai ficar. Vou apagar essa linha aqui para ficar mais fácil. E faço mais uma vez aqui algo bem característico dos desenhos da Disney. Que seria esse exagero, na verdade. aqui no olho eu vou fazer também uma pequena mudança. Vamos trazer esse olhinho um pouquinho mais para o fundo para que ele fique um pouco mais humano com essa quina fechando na lateral. E claro, lá no desenho 3D nós podemos melhorar isso aqui muito mais. Bom, aqui basicamente o nosso desenho já está pronto. Está o nosso rascunho. Esse rascunho como nós já vimos ele foi baseado aqui nessas referências que eu deixei aqui do lado. Como eu já expliquei eu acho que não é tão necessário a gente fazer aqui muito detalhado até porque nós vamos demorar muito mais. Isso aqui não é um curso é somente um tutorial. Nós também temos cursos lá no nosso site caso você queira aprofundar mais no assunto porém por se tratar de um tutorial nós podemos fechar a videoaula nesse passo aqui. Tá bom? Então vamos finalizar essa videoaula por aqui. Eu acho que aqui já dá para a gente poder salvar o nosso modelo. Vou deixar ele aqui um pouquinho maior vamos selecionar o layer primeiro Ctrl T deixamos aqui um pouquinho maior dentro da nossa área de trabalho vou salvar esse layer agora com uma imagem JPEG então Ctrl Shift e S para poder salvar o nosso documento vamos lá na área de trabalho e eu vou salvar aqui dentro da pastinha como rascunho imagem colocamos aqui rascunho imagem ou personagem como vocês quiserem tá bom? Salvamos no formato JPEG pronto então concluímos aqui o nosso desenho eu acho que na próxima videoaula a gente já pode falar sobre a modelagem 3D desse rascunho simples como vocês perceberam eu nem vou entrar muito a fundo na questão de criar perspectivas criar vários ângulos do personagem até que a gente possa aproveitar mais esse modelo e eu quero lembrar vocês da importância de vocês participarem do nosso canal para que nós possamos publicar mais conteúdos como este então se você ainda não é inscrito já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal ativar as notificações e também deixar aquela força através do seu like no mais eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos Música 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 Legenda Adriana Zanotto